Oi gente, sabadou, começando um vlog aqui Quarentena, já tô um bom tempinho em casa, saindo só quando necessário pra ir ao mercado Aí hoje eu resolvi gravar pra vocês um pouquinho do meu dia Assim, já tô ficando um pouquinho entediada Eu sou muito caseira, confesso que eu amo ficar em casa Mas tem coisas que eu tô sentindo falta de fora Mas eu sei que é por uma causa importante Que a gente tem que se ajudar e se unir agora Quanto menos pessoas circulando por aí, melhor Eu tô lavando roupa, vou começar a fazer um almocinho Almocinho, na verdade só um lanche, vou fazer um cachorro quente Porque durante a semana toda eu cozinhei mesmo Fazia feijão, fazia arroz, fazia macarrão, sabe? Comida assim E daí hoje eu vou fazer mais um lanchinho Tô pegando um solzinho aqui na varanda Que é onde eu consigo Graças a Deus a posição do sol tá favorecendo a minha sacada Então ela passa por aqui o dia todo Então de vez em quando eu sento aqui pra pegar um solzinho Repor a vitamina D, que é essencial pra imunidade Eu vim aí de uma gripe, bronquite, sinusite Baixou muito a minha imunidade Eu senti bastante fraqueza mesmo Então tô cuidando bastante agora Tomando vitamina C, pegando sol Tomando vitamina D também Pra melhorar logo Semana que vem Segunda O banco retoma as atividades de atendimento ao público Com um quadro reduzido 50% dos funcionários Poucos clientes dentro da agência Mas enfim Tá uma situação bem complicada, né? Não sei como é que vai ser Mas Temos que Nos unir E torcer pra que logo tudo isso passe Acabei de lavar roupa Agora eu vou pendurar Toda essa roupinha aqui Aproveitar o sol Ai, eu só lavo louça e faço comida nessa quarentena Primeiro eu vou dar uma limpada aqui Pra daí começar a produção do cachorro quente E vocês, como é que estão? Fazendo muita comida? Ah, tô lavando mais roupa Tão fazendo muita comida Tão pastindo na casa Tem dias, gente, que eu acordo faço maquiagem Tem dias que eu pego de pijama Hoje eu troquei de roupa, né? Vocês viram ali quando eu tava pendurando roupa Mas não fiz nada no rosto Só usei protetor solar Só Talvez a tarde eu faça algo pro Instagram Daí eu mudo essa cara Inclusive estou com olheiras Não sei porquê Mas as minhas olheiras vieram valendo nessa quarentena Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Fiquei cebolinha, um pouquinho de alho, tomate, coloquei um pouquinho de pimentão E um pouquinho de extrato de tomate, que eu tinha um restinho ali, eu não queria jogar fora Já coloquei aqui Mas eu gosto de usar, gente, esse molho aqui, ó Coloco um pouco desse aqui, que é a passata Fica uma delícia E daí depois eu fico temperando Coloco sal, coloco curry, às vezes coloco um pouco de mostarda Um pouco de molho inglês Deixa eu compartilhar com vocês isso aqui Comprei um sal rosa defumado Lá no mercado público em Curitiba E, gente, eu adorei Ele tem um sabor muito gostoso Além dele salgar a comida Ele tem um saborzinho diferente Ó, ele até é de outra cor Tipo, é um sal rosa marrom Olha que lindo está ficando esse cachorro quente Gosto do molhinho assim, mais grossinho E eu uso salsicha bock Não gosto daquela salsicha comum assim, tá? Música 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 Vem cá Essa semana em casa, aproveitei pra organizar algumas coisas aqui As minhas semi-joias, nem vou falar joia porque eu não tenho joia Mas organizei todas Aqui, sombras unitárias Parte de olhos, né? Delineadores, primers Tudo aqui Aí Aqui a gaveta de produtos de pele Esponjas Aqui a amostrinha Bases, BB creams, corretivos Oi pra você também, Bred Gente, é uma bagunça aqui, né? Preciso organizar isso ali também Mas enfim, aqui é a minha gavetinha de pele Aqui é onde eu tenho produtos fechados É... Como é que é o nome disso aqui? Algodão, algodão Meu Deus, eu tô meio esquecida que eu acabei de acordar É... Isso daqui é... Estilo postiço, meu Deus, tô ficando louca Aqui eu guardo produtos pra fazer finalização de cabelo, né? Chapinha, secador Babyliss E aqui na última gaveta Essa aqui eu ainda não arrumei Mas tem óculos, capinha Óculos de sol, essas coisas assim, sabe? Pulseirinha do meu relógio E o Bred Continua aqui fuxicando Lê Pulseirinha do meu relógio Pulseirinha do meu relógio E o Bred Pulseirinha do meu relógio Pulseirinha do meu relógio Vou fugir Vou fugir O quê? O que foi? Ele tá me lendo por quê? Tchau Estou aqui pintando as unhas Fiz um nudezinho Que eu amo Fazia tempo que eu não passava um nude Usei o nude sofisticado Da... Avon Nossa, gente Eu tô muito devagar nessa quarentena Cruzes Ele é da linha Procolor Que seca em 60 segundos E é aquele nude mais rosadinho Assim que eu adoro Acho super delicado Tava aqui gravando uns stories E eu tenho esse suportezinho Eu deixo no meu espelho Daí eu consigo filmar aqui Fica mais fácil E as unhas já estão prontinhas Já secaram Eu tô usando esse top coat aqui, ó Que eu comprei Da Revlon E eu achei ele muito bom Deixa eu arrumar melhor aqui Pra vocês verem Esse aqui, ó Ele seca em 30 segundos o esmalte E realmente, assim, funcionou Gostei Ele é bem... Fininho Recomendo Acho que eu vou encerrar o vlog Não faço ideia de quanto tempo deu Acho que não deu muito Mas antes de encerrar Eu queria falar com vocês um pouquinho Sobre tudo que tá acontecendo É... Eu realmente, assim, tipo Levei um baque na semana passada Quando tudo começou a fechar E acho que a gente não tinha noção da gravidade Do que estava por vir E do que vai vir ainda É um momento muito delicado É difícil dar uma opinião, assim, sabe? Eu nem quero dar opinião Porque eu acho Que a gente tem que ouvir Quem realmente tem autoridade pra falar sobre isso Que é a Organização Mundial da Saúde É neles que eu tô baseando Todo o meu comportamento E tentando tomar todas as medidas De precaução De prevenção É através deles E me baseando no que os outros países estão passando Tô bem preocupada com o rumo que o Brasil tá tomando Acho que as pessoas, elas ainda não se tocaram Da gravidade E isso me deixa bem preocupada Porque Às vezes as pessoas falam Ah, só atinge velhos, idosos Gente, não importa Um idoso pode ser o meu avô Pode ser teu pai, a tua mãe São vidas Entendeu? Assim, quando Uma vida já importa Sabe? Então Vai morrer muita gente A gente sabe Infelizmente E Por mais que não seja da minha família Eu sinto por todo mundo Eu, assim Chorei Diversas vezes Por ver a situação da Itália As pessoas lá estão traumatizadas Elas não podem se despedir Dos entes queridos Eles não podem Ir ao enterro Assim, eu não consigo me imaginar Numa situação dessa Então É muito, muito, muito difícil Eu tenho medo Do que vai acontecer É... Sinto também Pelas pessoas Tô até com a voz embargada Porque é difícil falar disso Eu sinto Por tudo Pela economia Pelas pessoas que vão sofrer É... Pequenos empreendedores Autônomos Tipo pessoas Que dependiam de trabalhos Na rua Que hoje Com tudo fechado Não tem Sabe? É... Eu sei A gente tem que ficar em casa Hoje O que é pra fazer É pra ficar em casa Mas muitas pessoas Estão sofrendo Então Acho que agora Parte do governo Ajudar todo mundo Pagando os impostos Pra isso Mas infelizmente Infelizmente Virou uma guerra política De novo E a partir do momento Que começa a entrar A discussão política Eu caio fora Porque Não é... Não deveria ser assim Entendeu? Então assim Só falando um pouco Por cima Eu... Eu acho assim Que a gente tem que Tem que se ajudar A se unir Como pode É... Pensar muito no próximo E... Salvar ao máximo De vidas E é isso Vamos aguardar Cenas dos próximos capítulos É... Acho que essa minha cara Até é inchada É porque às vezes Eu choro Tipo de vez em quando Assim eu choro Eu evito de ficar Vendo muitas notícias Mas pelo menos Duas vezes por dia Eu tento me inteirar Do que está acontecendo Aqui em Santa Catarina Ao nosso redor No Brasil E no mundo Assim Pra gente ter uma noção Do que deve ser feito Eu espero que vocês Estejam se cuidando Respeito a opinião De todo mundo Mas Pensem sempre No próximo E salvar a vida Das pessoas É... O máximo possível Independente se é da família Ou se não é Tipo pelo bem Da nossa sociedade Pelo bem do Brasil E pelo bem do mundo Que a gente saia dessa Com... Sem muito abalo psicológico Eu já estou meio abalada Sei lá Aqui na minha cidade Ainda não tem nenhum caso Mas eu sempre fico meio assim Porque também Não tem caso Mas também não tem teste Pra fazer Ai me gera um pouco de dúvida Mas é isso gente Espero que vocês estejam bem aí Que vocês estejam se cuidando E a gente logo se vê aqui de novo Tá bom? Se inscrevam no canal Pra não perder os próximos vídeos Ai... Tá dando meu braço É... Então se inscrevam no canal Pra não perder os próximos vídeos Me seguem lá no Instagram Que é o Addox Oficial E até mais Um beijo Fiquem com Deus Se inscrevam no canal